E aí o leiro responda deu merda nos abrigamos dentro de um castelo mas acabei separado da bebiagem e aí o leio tá cortando você me ouve e aí o merda isso já era o capítulo 8 agora que deu muita merda com o próprio linho já disse Contra Ashley Olá rapazes como é que vocês estão sejam bem vamos aí a mais um episódio de Resident Evil 4 Remake e no último episódio Ashley simplesmente se separou do Leon quando eles chegaram no castelo mesmo depois de muito que eles passaram agora o Leon vai ter que encontrar onde ela tá e vai passar por uma prova de ferro e fogo bem sangrenta mas entre o merda vamos ao nosso pequeno ideal padrão pega o Leon, petisco, chama os amigos e bora se divertir mas deixa que ele já acesse o coração se não for esquecido aproveita e se inscreve bora lá porra você nem sabe boas vindas tenho produto novo em estoque parceiro que produto novo o custo 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 proteção não se preocupe eu faço o conserto também vou pegar isso daqui não consigo coisa a minha como fala não consigo coisar a minha faca mas não tem problema vender a gente tem um bracelet dourando uma boleta dourada e um frasco elegante uma barra de ouro beleza, a barra de ouro não pode ser engastada é só pra venda mesmo então vamos vender tudo isso porque a gente já pega bastante como fala eu sei que paga paga mo Matilda tem coisas que o dinheiro não compra maleta de couro aumenta a taxa de obtenção de erva vermelha então o que que eu vou fazer eu vou reparar minha faca boa sorte extrai eu vou aumentar o poder da minha faca reparar se é necessário ou seja isso daqui gasta beleza eu vou descansar o poder disso daqui a broken butterfree como podemos deixar de jeito que tá eu sei que tá sei vou até salvar rapidinho aqui as coisas que eu fiz pior que eu não como falar eu não consigo mais salvar coisa nova agora eu subi é que eu vou salvando por pedaços do capítulo se acontecer alguma coisa eu volto o capítulo se acontecer alguma coisa com a gravação eu faço tanto que sinistro sinistro é pouco coisa pra lá isso daqui não abre só do outro lado vixi está um car ah meu deus pô eu tenho eu tenho recurso suficiente pra pra eu sobreviver eu acho que não tá um três sete tá né Vou comprar dois com a nossa pistolinha Ixi, olha onde eu caí Após da pestilência chama Vive nas chamas, levando os pobres a alma A salvação, devolva a chama Carmezinho ao seu devido lugar, pois Vós sereis iluminado Vosso caminho revelado Devolva a chama Carmezinho A chama Carmezinho no caso seria Isto daqui Ou seja, a gente precisa achar um desse daqui Glórias las plagas Glórias las plagas Glórias las plagas Mano, esse jogo Tá muito mais, como fala Tá muito mais visceral que o original Pode ir pra lá Finjam que eu não tô aqui Isso mesmo, finjam que eu não tô aqui Vem aqui Porquinho, porquinho Porquinho, porquinho Você Você Eu vim pra cá, o que que eu... Eu volto pra cá Então, o que que eu vou fazer Apassionar isso daqui Apassionar isso daqui É o que que acontece Se eu acionar isso daqui Ah, me acharam Ah, me acharam Nossa, tinha uma atrás de mim É muito legal É muito legal porque eu passei Tá vendo que eu falo sobre save Eu passei disso daqui Bonitinho Bonitinho, bonitinho agora Aí quando eu ouvi Quebrou a gravação Agora eu vou ter que fazer tudo de novo Mas agora vai muito mais tranquilo Já que eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer Glória das plagas 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 Explode as cabecitas E sobra ele Finjam que eu não tô aqui Agora vamos lá Vamos pro terceiro A partir do momento que a gente derrubar Esse cálice nas plagas O negócio vai começar Assim que começar Eu não quero pesetas Eu quero munição Vamos lá Vamos Agora corre Pronto, eu peguei Agora podemos ir Espera aí Sai de mim Sai de mim Vem, 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 vem Não vou ficar desperdiçando munição Aí a gente vem aqui Usa isso Dá pra destrancar aqui Ali não dá pra ir Que precisa da Ashley E aqui E aqui a gente entra Não importa Pronto Faz mal você ter gravado Faz mal Não, ó Tá vendo Gameplay linda Bonitinha dessa E você me para de gravar Não faz mal Eu repito Pode parar Pode parar Por aí Leon Não vai querer Que eu use isso Né? Bom, depois de seis anos Essa é uma bela Saudação Né? Vida Você não parece surpresa Interessante Tenta usar facas na próxima Funcionou melhor de perto Né? Nada mal Bem elegante Trabalhando pra quem Dessa vez Ah, Leon Você sabe que eu não saio contando Deixa a garota Ela já era Não tem volta Se você for embora agora Quem sabe Talvez viva pra me ver de novo E aí eu posso providenciar a saudação Quem sabe Acha que vou desistir Assim tão fácil A saudação Certo Que tal a gente Continuar essa discussão Depois E sumiu Eu não esperava mesmo Te encontrar aqui Né? Pitografia misteriosa B Vai conseguir usar Um dos pontos Vai faltar mais dois Pra abrir esse negócio aqui Olha Não dá nada Pitografia misteriosa D Pitografia misteriosa C Tem alguma coisa que Tem aqui pra mim? Tem Tem tesouro Relógio extravagante Pô, esses relógios extravagantes Dá pra combinar? Vai dar pra combinar Uma décima dessa Eu vou pegar Um azul Um verde Bânus de duas cores Ó Você não dá pra combinar Então você pode Então a gente pode te vender Normal Assim mesmo Pô Não faz esses barulhos Não 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 Você tá me zoando Né? Tá colocando O Você tá colocando Em qualquer lugar Né? É Agora Agora Vamos ver Estranho Você Tá ok Mas você Azul Azul Ou Ou Agora Eu já sei Como faz Assim Será? Não Você Como é que é Você Ah Você Aqui E você Aqui Em cima Só que não Você Não É Aqui Porque Porque você É Aqui Quem disse Que lá É Uma Armadura Também Você Aqui Você É Aqui Pronto Isso Deve Bastar Beleza Preciso Achar A Tamanho Do negocinho Do ratinho Ouça Ouça o sinal Ecoando Mas pelas montanhas Rochas Viram cascalhos Em muros O castelo Desmoronam Serve o tom Carmezinho No céu A noite Um rio De sangue Imaculado Suja O mar Sacrifique Sua vida E o sangue Do seu inimigo Pegue Seus pecados Antigos Credo Oh Parece barulho Não Faz esses barulhos Não Que merda Merdinha Rápida Merdinha Pequena Ah Guaraña Merda Mais um tipo De explosão De cabeça Sai uma aranha Que anda por aí E pode controlar Os outros Então Negócio é o seguinte Sim Você tem uma ótima seleção Eu vou comprar Não gosto de comprar Isso Mas tudo bem Eu sei Turbina Vamos reparar Um pouquinho A faca O colete Está tranquilo Por enquanto Desnecessário Se eu não Subi nada Absolutamente Nada Então De venda Eu tenho Esse espelhinho Esse veludo E esse relógio Extravagante Pronto Obrigado Vodka já feliz Steam Grey O custo O benefício É excelente Isso Eu garanto Usir o semi-automático Capaz de disparos Rápidos Eu não sei Não Por enquanto Não Por enquanto Por enquanto Está ok Está tranquilo Está de boa Entendeu Dispensar alguma coisa Aqui Não Enquanto Estou Super Tranquilo Faca Você vem para cá Faça alguma coisa Nada de atletamento Submetralhadora Pistola Não Submetralhadora Só para a gente Dar um Opa Não Você vem para cá Olha a organização Pronto O que Parece que você perdeu Sua amiga Para ela te encontrar Uma vez já bastou E que conveniente Porque eu já estava Cansado de ser leve Vamos jogar agora O estilo 100% Sabade Ixi Que bofa Ou Ou O que é essa merdinha? Próximo. Acabou? Obrigado. Não, eu não vou gastar munição de cusil com vocês se vocês não merecem. Gastei munição demais aqui. Gastei munição. Gastei município. Gastei munição. Pronto. Acalmou? Não. Aí, perdi a bala. Agora foi. Caramba, você é resistente, hein? Resistente, eu me ferrei. Eu acho que eu vou ter que usar nada. Não tem como criar munição. Então, sem munição, sem munição. Com um pouco de munição. Tem que ser cirúrgico. Não tem que ser. Não tem que ser. Pronto. Aqui não dá pra fazer nada. Ah, eu tenho que descer. Pera aí. Ou seja, eu não precisava ter perdido meu tempo, né? Tem umas portas aqui. E eu tenho um caminho pra cá. Pô, filho da mãe. É impossível. Pera aí. Ah! E aí E aí E aí E aí E aí Eu, essa aranha tá fazendo a festa, hein? Oh, cacetada de aranha. Ué, pra onde foi? Eu, 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 eu. Aí. Correto. Correto. Aí, já. Não para subir. Eu tô com muita pouca munição. Acho que não é aqui, não. É aqui embaixo. Ah não, é o da lua. Então, peraí. Vou ter que voltar lá em cima. Coisar tudo de novo. Peraí. Peraí. Se eu troco pra cá. Pro sol. O que acontece? Vou abrir aqui. E abrindo aqui. Eu troco pra lua. Eu troco pra lua. Eu não quero pesetas. Eu não quero pesetas. Eu quero pálvora. pra munição. Quero coisa útil que eu vou usar. Ah, munição pra pistola, que bom. A minha situação é a seguinte. Só tem um par sub. Um pouco de rifle. E um pouco de pistola. Acabou a pistola. A sub. Ah, que legal. Ah, que legal. Só corre. Meu. Deixa eu ver isso aqui. Ah, eu tô aqui. Acho que eu tenho que vir pra cá. Carva verde. Um. C stripto. Um. 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 Mas não consigo fabricar né, porque falta pólvora Vou usar uma pra ficar tranquilo, vai ficar saudável Vou dar esse recurso pra cá Vamos lá Opa Toma Muito obrigado Au Tá, vamos lá, vamos pensar Vamos pensar Você vem cá cá Um canhão Um canhão Vamos, vamos, vamos Fica aí Prepare-se Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Tá legal Trânsito liberado Tem mais alguém Mais ninguém né É bom É bom Não ser pra que isso Mas tudo bem Eu acho que deve ser pra coisar o atalho Então Então Não Vai se danar Não vai se danar Cai aí Ridico Eu também Eu também Não tem nenhuma dessa Nada, nada Que lindo Que lindo E agora Ela tá ali Ela tá ali E não se aproxima Eu posso te machucar Eu posso te machucar De novo Eu tô com tanto medo Quando aconteceu Eu não era mais eu mesma Eu era outra coisa Deve ter sido aterrorizante Deve ter sido aterrorizante Eu sei Você também Tudo bem ter medo Viu É que a nossa roupa Cobriu o braço dele O braço dele Devia tá Errado Você tem que seguir em frente A gente vai superar Juntos Eu não sei se eu consigo Consegue Consegue Só me avisa antes De me esfaquear na próxima Tá Meu Valeu E aí Bora lá E depois de muito sangue Suor Fogo E lágrimas E até mesmo encontramos A Raida Que veio dar um coisinho Finalmente Vamos Encontramos Ashley E agora precisamos dar um jeito De sair daqui Voando E também conseguir Nosso remedinho Contra a prega Mas isso vai acabar No próximo episódio Eu espero vocês lá Então se você gostar Deixe aquele joinha Que é só clicar Coloca o comentário O que você achou Compartilha alguma coisa Música É muito importante E se não for inscrito No canal Já aproveita Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Para receber notificações Nos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo Tchau 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 Tchau